Olá minha gente, boa tarde. Sexta-feira, 3 de julho, quase 5 horas da tarde. E eu, desde cedo aqui com a minha equipe, agora fazendo as últimas avaliações do plano de ação que vamos anunciar na próxima segunda-feira para a implementação das barreiras sanitárias em Cuiabá. Mais uma medida eficiente para combater a propagação da Covid-19 na nossa capital. Mas eu quero dizer a vocês que estou atento a toda a celeuma, a toda a polêmica estabelecida com os decretos, com o decreto que anunciei ontem, estabelecendo novas medidas duras, amargas, de combate à Covid-19 na nossa capital. Entendo a reação, sei que mudar o nosso dia a dia, os nossos costumes, os nossos hábitos não é fácil. Mas é hora de chamarmos a reflexão do papel de cada um de nós nesse combate ao novo coronavírus. Muitas vezes se exige tudo do prefeito. Que ele tome as medidas certas, que ele não erre, que ele seja o grande líder, que ele vença a guerra no combate à Covid-19. Desde que eu não faça nenhum sacrifício na minha vida e continue a tocar a minha vida, se possível, do mesmo jeito que eu tocava antes da pandemia. Minha gente, não vai dar certo. A guerra contra a Covid-19 só terá êxito. Só vamos vencer essa guerra se cada um fizer a sua parte. Se você olhar um pouco em sua volta, avalie, Coiabá, nos últimos dias, as praças, os parques, estavam cheios ou vazios? Os campos de futebol, os ministádios, mercados, bancos, lotéricas, distribuidoras de bebidas, churrasquinhos, festinhas, carros demais, carros demais nas ruas de Coiabá. Não há decreto no mundo que dê jeito se não tiver o apoio da população. Não há decreto no mundo se não houver o envolvimento de cada um de nós. De cada um de nós. Cada um fazendo a sua parte no combate à Covid-19. E cada um fazendo a sua parte exige sacrifícios temporários. No caso desse decreto que eu anunciei ontem, de 15 a 17 dias, que estamos apenas pedindo que você possa adequar a sua vida. E adequar a sua vida, fazer por você, é a melhor forma de fazer por todo mundo, no momento de pandemia, no momento de aflição, de preocupação. Estão fazendo, dessa forma, em poucos dias, um certo sacrifício em nome da minha saúde, da minha vida e de toda a população. Então, por isso, ao apresentar essas medidas, que sei que foram pouco compreendidas, e aí eu tenho que puxar a minha culpa, a comunicação não foi adequada, nós só propusemos o rodízio de veículos porque precisamos diminuir a circulação de pessoas e, consequentemente, de veículos por toda a cidade. Nós propusemos o rodízio de CPFs em bancos, mercados, casas lotéricas e distribuidoras porque esses são os estabelecimentos que, monitorados por nós, tecnicamente, representam o maior risco à propagação à Covid-19, pela aglomeração terrível que estão causando, especialmente nos últimos dias. com contatos indesejados, com uma multidão, com uma aglomeração indesejada e a qualquer hora, várias horas do dia, que vem colocando em risco todo o trabalho feito até agora e se tornando, esses estabelecimentos, um campo fértil para a propagação do vírus. Então, algo precisa ser feito para conter essa situação. E eu sempre disse, posso pecar por excesso, jamais pecarei por omissão, principalmente quando está em jogo com o Iabá, principalmente quando está em jogo, quando está em causa, a saúde e a vida das pessoas. Então, esses decretos, essas medidas, podem até não terem sido bem compreendidas. E eu estou pronto aqui para dar, recuar dois, três passos para trás, para avançar cinco, dez passos e estreitar o meu canal de diálogo com os segmentos organizados da sociedade e com a sociedade. Temos que fazer alguma coisa. Ah, prefeito, essas medidas não são as melhores. Se eu fazer isso, eu não posso sair de casa, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Pode até ser. Mas que busquemos as medidas. E nenhuma medida, seja ela qual for, vai conseguir contentar os quase 700 mil cuiabanos. Cada um de nós teremos que fazer a nossa parte. Eu vou fazer a minha agora. Mesmo entendendo que essas medidas precisam ser adotadas. Absolutamente convencido, tecnicamente e pessoalmente, essas medidas precisam ser adotadas. Mas sem o apoio da população, nada dará certo. Não se combate a pandemia por decreto. Se combate a pandemia com gestos e com ações. E principalmente com a participação de todos. Porque literalmente estamos todos no mesmo barco. A pandemia, Mato Grosso, virou epicentro da Covid-19 no país. Os números crescem assustadoramente no interior. E Cuiabá é a capital do estado. E a cidade é a região mais populosa. Vai ser impactada com relação a isso. Por isso, temos que continuar fazendo o nosso dever de casa e combater os principais focos de aglomeração e diminuir a circulação pela cidade, especialmente no centro de Cuiabá. Então, em virtude disso, em virtude da prioridade agora que tenho de fechar o projeto para lançar o plano de ação das barreiras sanitárias e para me comunicar melhor com a população cuiabana, eu vou revogar, estou revogando, as medidas do rodízio de veículos e do rodízio de CPF nesses estabelecimentos da nossa capital, como bancos, casas lotéricas, supermercados e distribuidoras de bebida para poder aumentar o canal de diálogo com a população cuiabana e os segmentos organizados da sociedade durante a próxima semana e estabelecer essa ou outras medidas que possam conter a circulação pela cidade e a aglomeração em vários estabelecimentos e em vários pontos de Cuiabá. Conto com você, conto com a sua compreensão e juntos vamos vencer esta guerra travada contra a Covid-19. Um ótimo e abençoado final de semana a todos.